A receita de hoje é uma macarronada com molho de sardinha É uma receita deliciosa, super barata e ideal para ser servida na sexta-feira santa Esta macarronada com certeza todos vão gostar e se prepare para receber elogios Então vamos conferir os ingredientes desta receita Vou começar a aquecer no óleo nesta frigideira Depois eu vou acrescentar a cebola, vou misturar bem Eu vou deixar esta cebola fritando até ela ficar transparente Quando ela chegar neste ponto, aí eu vou acrescentar o alho Vou misturar bem e vou deixar ela fritando Quando ela começar a dourar, igual está aqui na lateral da frigideira Está no ponto que eu quero A cebola e o alho já estão fritos Agora eu vou entrar com o extrato de tomate Este extrato de tomate para ficar bem saboroso Ele vai ficar fritando aqui com o alho e com a cebola Por aproximadamente 5 minutos Gente, é necessário fritar o extrato de tomate Não pule esta etapa Extrato de tomate fritando e vai mexendo também de vez em quando E observe que conforme vai fritando O extrato de tomate vai separando do óleo Depois de 5 minutos fritando, já vou acrescentar a sardinha Eu limpo toda a sardinha, eu retiro as espinhas de dentro e as escamas de fora Mas não precisa retirar nada porque a sardinha já vem pronta para ser consumida Vou mexer bem até a sardinha misturar com este molho E mais uma vez eu vou deixar este extrato de tomate fritando com a sardinha Por mais 2 minutos Agora eu vou acrescentar um pouco de água que eu cozinhei no macarrão Para formar este molho aqui Gente, é o seguinte Eu cozinhei o macarrão e na hora de escorrer a água Eu separei 150 ml para eu usar aqui no molho Agora se você não quiser usar a água do macarrão Não tem problema, use a água normal Vou mexer bem este molho aqui Vou deixar ele cozinhando pelo menos por 2 minutos Vou colocar o sal e vou misturar bem Gente, o molho já está pronto Já vou acrescentar um macarrão que inclusive já está cozido Quando você for cozinhar o macarrão e tiver alguma dúvida Não tem problema Eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu mostro como cozinhar macarrão Basta clicar e assistir, ok? Lembrando que o macarrão precisa estar al dente Ele vai terminar o cozimento neste molho Para finalizar eu vou colocar salsa E mais um pouquinho daquela água que eu cozinhei o macarrão Para deixar o molho ainda mais fremoso Vou desligar o fogo e transferir este macarrão para uma travessa Vocês não tem noção do cheiro desta macarronada aqui na cozinha Para dar um toque final Queijo parmesão por cima desta delícia E olha que já vou experimentar esta macarronada Gente, olha isso aqui Pensa numa macarronada deliciosa Pois é, é esta aqui Gente, e a cada garfada é um sabor diferente O molho feito com extrato de tomate e sardinhas Fica muito gostoso Gente, lembra comida de avó Faça aí na sexta-feira santa Você vai amar esta receita Te espero no próximo vídeo Beijinhos e tchau tchau